olá galerinha sejam todos bem vindos de volta a nossa série aqui de diablo 3 junto conosco aqui está o locuto olá e vamos ver lá onde que nós paramos faz tanto tempo que eu gravei os episódios de diablo que nem lembro onde estava onde nós estávamos mais que infelizmente para a galerinha que não é nova ou não ficou sabendo nós tivemos um problema e com um dos servidores onde nós jogamos arc que o servidor ele ia ser fechado aí nós nos mudamos começamos a fazer a mudança tivemos o problema com é um problema de cap que eles falam que seria o limite de dinos tomados do arc e tivemos que dividir os nossos dinos em dois servidores então aí acabamos tendo que montar em duas bases do zero para podermos guardar os bichos aí agora eu tô tentando voltar aí com com os vídeos nessa semana eu postei essa semana que eu digo na semana passada eu postei os vídeos é que eu já tinha gravado tanto é aí que repetiu o euro truck e age of empires nossa é legal já tomamos desse aqui assim que eu consegui voltar para o jogo eu eu volto a gravar gente e aí luke tá conseguindo me ouvir e aí é é dead rising 3 ou resident evil revelations eu lembro do é o da menina que ela a menina chapa é não da policial lá que ela que ela acordar na cadeia eu não lembro que saiu a versão hd recentemente a menina chapa que eu diga aquela lá que você fica carregando de um lado para o outro não não cê tá confundindo não cê tá confundindo com a filha do presidente lá é pra você deixar ela morrer porque você não aguenta mais tá cuidando dela é o problema é que se você deixa ela morrer você perde o jogo né eu perdi algumas vezes sem propósito bom vamos matar alguns monstros bom vamos matar alguns monstros eu preciso de mais tempo não vou a morre bicho chato do caramba não é acho que aqui É aqui, inventário É, bom Vamos ver se vai Continuar assim, né Porque Você tá conseguindo me ouvir bem, Luke? Ou tá zoado? Hum, tá tranquilo Tá bom, né Ah, é que pra mim Tá dando umas travadas no jogo Por isso que eu tô perguntando Tá, vai que eu tô tranquilo Está recorregando Hum, nossa Ah, eu morri Sai Morri Ah, eu morri Tchau, tchau. Nossa, ficou bem difícil. Tchau. Opa, apertei o botão errado. Nossa, gente, eu não sei o que está acontecendo, que... Eu estou dando umas lagadas e assim, está caindo muito o FPS do jogo. E fora que esses morceguinhos estão me jogando lá longe. Tchau. 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 Tá difícil isso aqui, viu? Tchau. 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 Pelo menos agora eu parei de me teletransportar. transportar Eita criatura tem que morrer! Bom, conseguimos Está falando para descer pela catedral, mas não diz Eu vou trocar esse cinto Porque eu estou achando Pode ser melhor para mim Então vamos ver se eu consigo achar Onde é que ele está falando? Aqui parece que eu desço Mas aqui parece que não tem nada Aqui é só para caçar Os corpos dos caras E aí E aí E aí E aí Aqui, nossa Vamos ver Vamos ver Vamos dar uma olhadinha Vamos matar uma estante O que essa estante faz? Vamos pegar umas moedas Vamos matar mais esses esqueletos aqui Não que seja obrigatório Mas Pode ser que nós consigamos Mais Mais itens Não 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 é isso aqui Ah, é tab No O que é Vamos matar mais Ixi Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Preciso voltar. E agora eu uso esse gun, será que se eu usar isso daqui e usar para voltar? Ah não, eu tenho que ir aqui. Será que eu desbulo? Ou será que eu fico preso lá? Ixi gente, buguei aqui. Eu vou ver se eu consigo desbulgar. Eu vou lá para a cidade e vou para a catedral, vou refazer esse caminho. Mas isso vai ficando para um próximo vídeo. Muito obrigado a todos que acompanharam a volta aqui da nossa série de Diablo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.